Nathalia ai, é horrível Nathalia, essa aqui é pior Nathalia, Nathalia, tô brincando empolga a cabeça, hein empolga a cabeça, assim ó Nathalia, tô brincando Natália, eu tô brincando Natália, fica a sua cabeça pra trás Tá bom? Tá aí, irmão, tudo bem? Natália, eu chorei muito, não chora não Natália, eu tô brincando Natália, eu tô brincando Natália, eu tô brincando Natália, eu estou brincando Essa é a parte branca, essa aqui é muita parte branca Anda logo, moço Vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL